Salve, salve nação rubro-negra! Flamengo está interessado em um volante que atua no futebol inglês. Como é de costume, o Flamengo está envolvido em mais uma movimentação no mercado da bola. O time de Paulo Sousa parece não estar satisfeito com os resultados das estrelas que atualmente possuem no grupo. O nome da vez é o volante Fernandinho atualmente no Master City e com diversas passagens pela seleção brasileira. Segundo a jornalista Nádia Lamauad, o jogador está insatisfeito no gigante inglês pela falta de oportunidade. O Guardiola tem preferido contar com o talento do jovem volante espanhol Rodili, que tem tirado espaço do brasileiro atualmente no time inglês. Com contato com a equipe até junho deste ano, Fernandinho só atuou 23 vezes na temporada e deve se reunir com a diretoria inglesa nos próximos dias para definir seu futuro. O City não quer perder o jogador e ver o brasileiro com espaço no clube, até mesmo após sua aposentadoria. Aposentadoria, falei no plural. Porém, o Flamengo ainda não é o único interessado no jogador. Segundo o UAU, o rubro-negro conta com a concorrência de Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Fernandinho, que já tem passagem pelo time paranaense, não esconde sua vontade de votar atual pelo furacão, elegendo o time como sua prioridade, caso retorne ao Brasil. Porém, o que complica a situação do Atlético Paranaense são os números financeiros que envolvem o jogador na Inglaterra. O salário está na casa de 700 mil libras mensais, que equivale a 4 milhões. Eu acho que nem o Flamengo tem esse dinheiro aí, né? O Flamengo e outros clubes interessados possuem mais essa receita que o furacão e pode acabar trazendo o Fernandinho. O que vocês acham do Fernandinho? Ótimo volante, ruim volante. Deixe sua opinião aqui no vídeo. Não se esqueça de acessar o link do RobozinFoodsword na descrição desse vídeo.